. 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 Opa! Ola, ola! 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 Abreco! Ola! 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 Stop! Bovi-sa, bovi-sa! Bovi-sa! Stop! To treba rozdúšky. To treba rozdúšky. Ešte dodám záľuby, rodina, priateľka. Muhaj-taj. Poďme do druhého kola. Poďme do druhého kola. Báče! Zatážite! O que é isso? Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos ver o resultado do Rozovco. No, os jogadores já estão vendo, já já o conheço, então, antes que eu vou apresentar, seria bom para vocês terem apresentado. Momentamente, em rínquista, Miroslav Švehlá, a 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